Fala, Jessi, está beleza? Vamos de revisão para o concurso da Prefeitura de Pedro II no Piauí. A banca desse concurso é a Gabriel Excelência. Nós iremos trabalhar no conteúdo de matemática. Eu coloquei os cargos e o número de questões nas últimas páginas. Você dá uma olhada, confere e vê quantas questões cairá no seu concurso. Uma hora dessa, é interessante que você já tenha essa noção. Pois bem, vamos para a aula agora. Primeira questão. Na faculdade em que Roberto estuda, há três prédios com dois andares em cada um. Se em cada andar há sete salas de aula, quantas salas de aula há ao todo nessa faculdade? Então, vejamos aqui a solução. A solução seria o seguinte, diretamente seria assim. Tem dois andares, aliás, tem três prédios. I tem dois andares e tem sete salas. O I representa multiplicar 3V2 vezes 7. 3V2 vezes 6, 6 vezes 7 vai dar 42 salas. Agora, observe o seguinte. Se você fosse colocar, ele diz que há três prédios. Então, está aqui o primeiro prédio, está aqui o segundo prédio, está aqui o terceiro prédio. Aí, aqui, eu vou colocar um chão, né? E você vai perceber o seguinte. Ele diz que tem dois andares. Então, aqui vai ter o térreo, né? Cada um deles vai ter o térreo. Térreo. E aqui você vai ter o primeiro andar, primeiro andar e aqui o segundo andar. Mesma coisa aqui, o primeiro andar e o segundo andar. Aqui vai ter o primeiro andar e aqui o segundo andar. Maravilha. Aí, ele diz o seguinte, olha. Eu tenho um prédio e tem dois andares. Aqui os andares. Lembrando que se fosse pavimento, aqui seria o primeiro pavimento, o segundo pavimento, o terceiro pavimento. Só que ele não falou isso, né? Você ficaria mais na engenharia. Ele falou que tem dois andares e cada um deles tem sete, ó. Sete salas aqui, sete salas aqui. Então, você observa que tem dois andares com cada um, ó. Com sete, cada um com as suas sete salas. Aqui já vai ter quantas salas? Quatorze. Aqui, quatorze. Então, aqui, quatorze. Então, ficaria quem? Três vezes quatorze. Então, três vezes quatro, doze. Vai um. Três vezes um, três. E um que foi quarenta e dois. Então, realmente, daria quarenta e duas salas. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Na tabela abaixo, o número da extrema direita, o número da extrema direita, é o resultado das operações efetuadas com os outros dois números e a sucessão de operações é a mesma nas três linhas. Então, tem que dizer que isso aqui é um resultado de operações que ocorreram aqui. Na primeira, na segunda e na terceira linha. Isso aqui é um resultado. Se tais operações envolvem somente a adição e a multiplicação de números naturais, então é correto afirmar que o valor de x nessa tabela é igual a. Então, vamos para a solução. Olha, você teria que perceber o seguinte. Olha, quantos nove caberiam dentro de vinte e cinco? Você poderia pensar assim. Vamos chutar aqui primeiro. Então, se você pensar aqui, se você tirar nove de vinte e cinco, para você somar, você vai ter quanto? Você vai ter dezesseis. Então, por exemplo, dezesseis mais nove. Dezesseis mais nove daria vinte e cinco. Olha só. Só que esse dezesseis aqui, se você observar, poderia ter um sete aqui dentro. Sete. Aí sobraria mais quanto? Mais alguma coisa. Estou tirando o nove e o sete para ver. Mais alguma coisa. Se eu tirar o sete daqui, vai ficar quanto? Então, você tirou seis. Aí você tirou mais um. Então, ficou quanto? Nove. Só que, observa que agora, que apareceram dois noves aqui. Apareceu duas vezes o nove mais o sete. Olha que interessante. Que dá vinte e cinco. Olha que legal. Então, eu poderia observar o seguinte. Olha, aqui, eu poderia dizer o seguinte. Olha, duas vezes o nove mais sete dá igual a vinte e cinco. Aqui, duas vezes o sete mais oito que dá vinte e dois. Então, dois vezes sete, quatorze. Mais oito, vinte e dois. Então, aqui seria quem? Duas vezes oito mais nove. Então, duas vezes oito, dezesseis. Mais nove. Seria igual a vinte e cinco. Gabarito, letra b. Então, é assim que se faz. Tudo bem? Vamos para a próxima. O número inteiro, z, dividido por três, deixa resto um. O número z mais doze, dividido por três, deixa resto. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui pelo maior aqui. Vamos tentar por três primeiro. Três. Vamos supor que o z está valendo três. Se eu dividir por três, vai dar um e o resto é zero. Só que ele disse que o resto é um. Então, não é. Vamos supor que o z agora é quatro. Quatro. Dividido por três dá um. Um vezes três, três. Para quatro, o resto é um. Então, bateu. Então, meu z realmente é quatro. Vamos ver se é verdade. Agora, eu vou pegar ele e somar mais doze. Então, vai ficar z mais doze. Isso vai ser quem? Quatro mais doze. Isso aqui vai ser quanto? Dezesseis. Então, se eu pegar z mais doze, que é dezesseis, e dividir por três. Então, eu vou pegar dezesseis e vou dividir por três. Vai dar quanto? Cinco vezes três, quinze. Para dezesseis, resto um. Então, z mais doze, que vale dezesseis, dividido por três, deixa resto quanto? Um. Gabarito, letra B. Questão quatro. Na sequência, assembleia, 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 assembleia. A letra que vai estar na posição 123 equivale a... Então, observa aquele... Vamos para a solução aqui. Então, observe o seguinte. Ele me disse... Isso aqui é uma questão que tem a ver com ciclo. Se tem a ver com ciclo, tem a ver com divisão. Então, se eu pegar aqui, assembleia. Assembleia vai ser várias vezes colocadas essas letras nessa sequência até chegar na posição 123. 23, maravilha. Mas de quanto em quanto? Aqui tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, zero. Você conta zero aqui. A última sempre tem que bater no zero. Se você tivesse, por exemplo, a palavra... Quantas vezes a palavra ata, 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 ata... Você contaria aqui. Um, dois, zero. É assim que você conta. Beleza. Isso aqui vai representar os restos da divisão. Isso aqui vai representar os restos da divisão. Por quê? Porque como isso aqui é um ciclo, isso aqui vai de tantas em tantas letras até a posição 123. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, isso aqui vai de 10 em 10 até chegar na letra que vai estar na posição 123. Maravilha. Então, observa. Você pega os 123 e divide para 10, porque vai de 10 em 10. Você vai fatiar de 10 em 10. Vai fatiar de 10 em 10. Então, você observa que isso aqui vai dar quanto? 12 vezes 10 dá 120. Subtrai aqui. Resta 3. Então, meu resto é 3. Então, esses números que estão aqui representam os restos. E o resto que foi apresentado foi o resto 3, que bateu em cima de qual letra? Você marca aí a letra S que está na letra D. Gabarito, letra D. Quinta. Simoni planta quatro mudinhas de abacate por dia. Seguindo essa proporção, durante quantos dias ela irá plantar 76 mudinhas no total? Então, a solução é assim. Então, são quatro mudinhas. Aqui são as mudas. Quatro mudas por dia. Ou seja, em um dia. Logo, são 76 mudas no total de quantos dias? X. Você faz essa regra de 3. Então, 4 vezes X dá 4X. Igual a 76 vezes 1 dá 76. Então, X vai ser igual... Está multiplicando, vai ficar igual a 76 dividido por 4. Então, você nota que isso aqui vai dar X igual a 19. 19 dias na letra B. Gustavo estava treinando arremesso na sexta de basquete caso precisasse na cobrança de lance livre. Sabendo que para cada 20 arremessos ele acertou 12, qual a razão do número de acertos para o total de arremessos? Então, vamos para a solução. Você vai fazer o seguinte, olha. O total de acertos vai ser 12 para um total de 20. Basta você simplificar isso aqui, olha. Então, eu vou simplificar e vou dividir isso aqui por 4. Vou simplificar isso aqui e vou dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 4 dá 5. Então, sabendo que para cada 20 arremessos, que é o total, ele acertou 12 do total, a razão, a fração é quem? 3 quintos. 3 quintos, letra A. Os divisores positivos do número 6, se somados, geram que número? Olha só. Vamos supor que ele perguntasse a quantidade de divisores do número 6. Como é que você faria? Olha só. Vamos para a solução. Primeiro, vamos só para fazer aqui uma solução. Detalhe, eu coloquei, pessoal, uma explicação bem detalhada no canal sobre essa informação aqui dessa questão. Então, você dá uma olhada que tem tudo a ver com isso aqui, olha. Vamos supor que eu quiser saber o número de divisores. Então, se eu quiser saber o número de divisores. Primeira coisa, eu tenho que fatorar o 6. Então, eu vou decompor em fatores de números primos. Então, eu vou dividir por 2, que é o primeiro número primo que eu tenho aí. O número primo, ele só tem dois divisores. O 1 e ele mesmo. Então, eu vou pegar 6 e divido por 2, que dá 3. Como não dá mais por 2, você vai dividir por 3, que é o próximo número primo. Lembrando que os números primos que você tem aqui são quais? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e aí vai. Então, veja que não dá mais para seguir. Isso aqui continua sendo quem? 2 vezes 3. Observe que quando o número está sozinho, o expoente dele é 1. O expoente dele é 1. Então, aqui são os expoentes. Para eu saber o número de divisores, o que você faz? Você pega o número de expoente, está aqui. Você pega esse expoente, está aqui, e soma mais 1. Aí, agora, você multiplica, pega o próximo expoente, que é 1, e soma mais 1. Então, isso aqui vai dar quanto? Você pega agora 1 mais 1, 2. Vezes 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Isso quer dizer que o 6 tem 4 divisores. Agora, quais são os divisores de 6? Quais são os divisores de 6? Primeiro, eu posso dividir 6 por 1. 6 dividido por 1 dá 6. Eu posso dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Eu posso dividir 6 por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Eu posso dividir 6 por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, quantos divisores eu teria aqui? 4. Está aqui os 4 divisores. Agora, ele diz o seguinte, olha. Se somados, então você vai somar 1 mais 2. mais 2, mais 3, mais 6. Então, você vai fazer essa soma aqui. Bem tranquila, né? Então, você vai encontrar 12. Então, gabarito, letra E. Pedro e Marta discutiam sobre a prova de matemática de certo concurso. Uma das questões apresentava o seguinte anunciado. O número n igual a 2 elevado a x vezes 4 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4 possui 80 divisores naturais. Qual é o valor de x? Marta prontamente respondeu. Simples. Basta adicionar 1 aos expoentes e, em seguida, multiplicá-los. Assim, o valor de x será igual a 3. De acordo com o diálogo acima, é correto afirmar, veja, que isso tem a ver com a questão anterior, aonde eu quero descobrir o número de divisores naturais. Então, como é que a gente resolve isso? Vejamos. Eu tenho que verificar o seguinte na nossa solução. Primeiro, você tem que deixar esse número aqui com base de números primos. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. 2 é número primo? Correto. Vai ficar 2 elevado a x vezes 4 é número primo? Não. Não é. Mas eu posso dizer o seguinte, que 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E a base, sim, está sendo um número o quê? Primo. Então, você vai pegar agora. Quem é o 4? Você vai transformar em 2 elevado a 2. Isso tudo está elevado a 3. Vezes 5 é um número primo? Sim. Então, continua 5 elevado a 4. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui 2 elevado a x vezes. Eu vou aplicar a propriedade de potência. Eu vou multiplicar esse expoente pelo expoente lá de fora. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 2 elevado a 6 vezes 5 elevado a 4. Pronto. Agora, o que é que nós iremos fazer? Você juntar a base iguais. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar assim, você vai pegar 2 e soma, porque aqui está na mesma base. Base iguais, soma os expoentes. x mais 6 vezes 5 elevado a 4. Agora, olha só. Para saber o número de divisores, ele diz que está dando 80 divisores. Para saber o total de divisores, você viu que eu acrescento 1 ao expoente. Então, vai ficar agora o seguinte. Meu expoente aqui, nesse primeiro, é o x mais 6. E nesse segundo, é o 4. Então, vamos organizar isso aqui. Nessa primeira, você já sabe que vai fazer o seguinte. Vai ficar x mais 6, mais 1, vezes 4, mais 1. E isso tem que ser igual a 80 divisores. Agora, o que é que eu vou fazer? x mais 6, mais 1. Somos 6, mais 1. Vai dar x mais 7. Vezes 4, mais 1, dá 5. Igual a 80. O número 5, se você prestar atenção, ele está multiplicando. Então, você tem o inverso, que é a divisão. Então, ele pode passar dividindo. Ele vai dividir 80. Vai ficar x mais 7, é igual a 80, dividido por 5. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa divisão, que vai dar quanto? x mais 7 é igual a x. Vai dar quanto? 16. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8. Maravilha. Você faz assim. Um x é igual a 16 menos 7. Se está somando, ele vai passar para o outro lado da equação com sinal de subtração. Então, x vai ser igual a 9. Então, olhando para a questão, ele fala o seguinte. De acordo com o diálogo, acima, é correto afirmar. Marta está correta, já que o valor de x é 3. Não, é 9. Marta não respondeu corretamente ao somar 1 aos expoentes. O correto seria subtrair. Falsa, é somar mesmo. Se Marta não respondeu corretamente, já que o valor correto é x, é 9. Realmente, isso é correto. Ela falou que x seria igual a 3. Então, ela falou que incorretamente, ela não respondeu corretamente, pois o valor seria 9. Gabarito, letra C. A soma entre os oito sucessores de um número natural x é igual a 180. Se multiplicarmos esse número x por 2, que número iremos obter? Então, olha só. Vamos para a solução. Se eu tenho aqui x, quem são os oito sucessores deles? Primeiro, x mais 1, mais... Está vendo assim, a soma entre eles. Próximo sucessor, x mais 2. Próximo, x mais 3. E assim por diante. Mais x mais 4. Mais x mais 5. Mais x mais 6. Mais x mais 7. Aí vai. x mais 7 e x mais 1. Isso tudo é igual a 180. Agora, eu vou somar todos os x, que vai dar quanto? 8x. Esse 8x aí, mais... Eu vou somar 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 8, mais 7. Você pode fazer assim, somar as extremidades. 8 mais 1, 9. Mais 7. Mais 2, 9. Mais 6. Mais 3, 9. Mais 5, mais 4, 9. Então, ficou 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Vai ficar mais 36, igual a 180. Então, vai ficar agora assim. Está somando, vai ficar 8x é igual a 180, menos 36. Então, isso quer dizer que 8x é igual a 144. Então, x vai ser igual a 144 dividido por 8. Fazendo essa divisão aí por 8, você encontra o valor 18. Então, x é igual a 18. Só que ele fala o seguinte. Se multiplicarmos esse número x por 2, então, é só pegar 2 vezes 18, que vai dar 36. Gabarito, letra C. Décimo. Em uma cestinha, há 20 rosas. Destas, sabe-se que 3 são azuis, 5 são vermelhas, 10 são brancas e o restante é lilás. A razão entre o número de rosas lilás pelo número total. Então, a solução é assim. O total de rosas são 20. Ora, se eu tenho 3 azuis, 5 amarelas e 10 brancas, se eu somar 3 mais 5 mais 10 dá 18. Só falta quantas lilás? Só você pegar 20 menos 18, que vai dar 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 3 azuis, 5 vermelhas, 10 brancas e 2 lilás. Agora, ele quer a razão. Então, você vai fazer uma fração aqui, a fração. Então, a razão R, que é a minha razão. Entre o número de rosas lilás, que a gente já sabe que são 2, pelo número total, que são 20. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Vou dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 20 dividido por 2 dá 10. Quanto é que dá? Deu 1 décimo, que é 10 centavos. 0,1, desculpe. Então, vai dar 0,1. Então, gabarito, letra E. 11. Analise as afirmativas abaixo. 14, olha o item 1. Está dizendo o seguinte, 14 dividido por 18 é a mesma coisa de 7 sobre 8. Essa é a pergunta e diz que vai dar 0,85. Vamos lá. Se eu pegar 14 e dividir por 18, eu vou simplificar. Vou dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 18 dividido por 2 dá 9. E ele disse que deu 8. Então, isso aí já está incorreto. Então, se eu pegar 7 e dividir para 9, isso aí vai dar uma média de 0,77. Então, está errado isso aí. Isso aqui está falso. Vamos lá. A próxima. A segunda. Ele está dizendo o seguinte, olha. Eu dividi 26 por 100 e isso me deu igual a 13 sobre 50. E ele diz que isso tudo vai dar 0,26. Então, vejamos. Então, se eu pegar o 26 aqui e o 100, eu posso dividir por 2 porque são números pares. Então, eu vou tentar dividir por 2. Então, a metade de 26 são 13. A metade de 100, 50. Se você pegar 26 e dividir por 100, isso com certeza dá 0,26. Como 26 sobre 100 é a mesma coisa de 13 sobre 50, o resultado é o mesmo, 0,26. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos para o item 3. O item 3 é o seguinte, olha. Eu tenho 18 sobre 81. E isso é a mesma coisa de 2 terços. E isso está dando 0,6. Vamos lá. 18, eu consigo dividir por 9. Então, 18, eu consigo dividir por 9. 81, eu também consigo dividir por 9. Se eu dividir o numerador por um número, eu tenho que dividir pelo mesmo número o denominador. Então, 18 dividido por 9 dá 2. 81 dividido por 9 dá 9. Então, veja que já não deu o mesmo valor. E se você dividir 2, se você dividir 2 por 9, você vai encontrar aí 0,2222. Aí vai. Então, isso aqui já vai estar falso. Então, qual desses está correto? Apenas a 2. Gabarito letra B. Analise a expressão matemática a seguir. O resultado da soma de 1,5 mais 7 décimos, mais 13 décimos, mais 8 quintos, 8 quintos, mais 9 décimos. É o número o quê? Vamos lá. Então, me serve o seguinte, olha. Se você olhar para o denominador, a maioria deles dá para trabalhar com 10. 10, eu posso converter esse 5 aqui em 10. Eu posso converter esse 2 em 10. Se todo mundo estiver em 10, é só somar os numeradores. Se eu quiser transformar o meio e eu quero transformar esse denominador. Aqui você sabe que é o numerador. A parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador, que é o todo. Então, eu quero transformar esse denominador, que é 2, em 10. Então, eu tenho que fazer o seguinte, olha. Tenho que pegar o 2 e multiplicar por 5. Se eu multipliquei aqui por 5, o 1, eu também tenho que multiplicar por 5. Então, isso aqui vai ficar com 5 vezes 1, 5, dividido por 5 verdor, 10. Então, transformando 1 meio, é a mesma coisa de 5 décimos. Então, eu já tenho aqui 5 décimos, mais 7 décimos, mais 13 décimos, mais... Agora, eu tenho 8 quintos. 8 quintos, eu posso transformar esse 2 aqui em 10. Basta multiplicar por 2, olha. Então, se eu multiplicar aqui por 2, no denominador, tem que multiplicar por 2 aqui no numerador. Vai ficar 8 vezes 2, 16. 5 vezes 2, 10. Então, isso aqui vai ficar mais 16 sobre 10. mais 9 décimos. Agora, ficou fácil. Todo mundo eu tenho que dividir por 10. Aí, eu vou somar 5, mais 7, mais 13, mais 16, mais 9. Pronto. Somando aqui em cima, eu divido por 10. Vamos lá. Então, você tem aqui, olha. 12, 25, mais 25, 50. Esse aqui vai dar 50 dividido por 10. 50 dividido por 10 é 5. É divisível por 2? Não. É um inteiro negativo? Não. Consegue dividir por 3? Não. É um inteiro positivo? Sim. É um racional negativo? Não. É um inteiro positivo. É o gabarito letra dele. Em uma gincana, o prêmio de 21 cupons de desconto deve ser dividido proporcionalmente ao número de pontos recebidos pelos três primeiros colocados. Se os candidatos XYZ conseguirem 72, 84, 96 pontos, respectivamente, a quantidade de cupons de desconto que o primeiro colocado recebeu foi... Então, nós temos que fazer o seguinte, olha. Vamos fazer a solução. Vamos ter que encontrar uma constante de proporcionalidade. Então, vou somar aqui 72 mais 84 mais 96 e vou dividir por quanto? Por 21. Total de pontos pelo número de cupons. Então, somando tudo isso aqui vai dar 252 dividido por 21 e aí você vai encontrar a constante aqui, 12. Então, isso aqui vai ser minha constante de proporcionalidade. Então, agora eu pego o total de pontos, 72, e divido pela constante, 12. Pego o total de pontos aqui, 84, divido por 2, que é minha constante. E pego 96 e divido por 12. E isso vai me dar o quê? Vai me dar a quantidade de cupons. De cupons. Vamos lá. O primeiro, esse cidadão aqui recebeu quanto? Você faz essa divisão aí. 72, 72 dividido por 12. Então, você vai encontrar 6. Você vai encontrar 6. 84 dividido por 12, você vai encontrar 7. E 96 dividido por 12 dá 8. Então, ele pergunta, a quantidade de cupons de desconto que o primeiro colocado recebeu foi quanto? 8 cupons. Então, gabarito, letra A. Pedro dividiu 63 reais entre seus 4 filhos. Desse valor, 1 terço ficou para o filho mais velho. E 1 sétimo para o filho mais novo. O valor restante foi dividido igualmente entre os outros 2 filhos que são gêmeos. O valor recebido por um dos gêmeos equivale a... Então, vamos para a solução. Você vai pegar aqui o primeiro, vai pegar os 63, vai pegar 1 terço, vezes 1 terço. Ele vai receber quanto? 63 por 3 dá 21. Então, vai receber 21 reais. Desses 63, 1 sétimo vai para o segundo filho. Para o mais novo, 1 sétimo. Então, isso aqui vai ficar quanto? 63 sobre 7, você vai marcar 9. Então, 9 reais. Agora, se eu já usei 30 reais, me sobra quanto? Dos 63, me sobra 33. Esses 33, eu vou dividir para os gêmeos. Você vai encontrar quanto? 1 vezes 2 para 3 dá 1. Baixo 3. Dá 6 vezes 2, 12. Baixo 1. Acrescento 0, 1 vírgula. 5 vezes 2, 10. Isso aqui vai dar 0. Então, deu para os gêmeos. Cada gêmeo vai ter quanto? 16 e 50, letra B. João dividiu 990 reais proporcionais à idade de seus três filhos, Antônio, Márcio e Marcelo. Sabendo-se que as idades, respectivamente, de cada um são 14, 20, 21 anos, quanto Antônio recebeu? Você quer o rapaz de 14 anos aqui, o Antônio. Muito bem. Então, vamos para a solução. Então, eu vou encontrar uma... Então, na solução, nós faremos assim. Você soma as idades, 14 mais 20 mais 21. Isso tudo vai estar relacionado a uma constante, porque é proporcional à idade, é porque isso aqui vai ficar o seguinte, 14 vezes K, 20 vezes K, 21 vezes K. Isso aqui é a constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Então, vai ficar todo mundo em relação a K. Isso tem que ser igual a 990. Então, você vai fazer esse somatório aqui. Então, veja que vai sobrar quanto? 5, 55, K é igual a 990. Então, K é igual a 990, dividido por 55. E isso vale 18. K é igual a 18. Então, eu descobri a minha constante. Ele pergunta com relação a Antônio. Como você quer a relação para Antônio? A gente já sabe que Antônio é 14K. É só pegar esse aqui igual a 14 vezes 18. 14 vezes 18, equivale a 252. Gabarito, letra B. Albertina dividiu certa quantia entre seus três netos. Um de 11, um de 12 e outro de 14 anos. De maneira que cada neto recebeu um valor diretamente proporcional. Como é direto, você vai multiplicar pela constante. Se fosse inverso, você dividiria pela constante. A própria idade. Se o neto mais novo recebeu 33 reais, então, os dois netos mais velhos receberam um total de... Muito bem, vamos para a solução. Então, olha só. O primeiro neto, você vai pegar 11 vezes a constante. O segundo, 12 vezes a constante. O terceiro, 14 vezes a constante. Ele disse que o mais novo recebeu 33 reais. O mais novo aqui tem 11 anos. Então, o mais novo aqui tem 11 anos. Então, esse rapaz recebeu quanto? 33 reais. Então, minha constante vai ser quem? 33 dividido por 11. Isso implica dizer que meu K vale quanto? 3. Então, nós encontramos a constante K igual a 3. E ele fala o seguinte. Então, os dois netos mais velhos receberam um total de... Então, os mais velhos vai ser quem? 12. K mais 14K. Isso vai dar quanto? 26 vezes K. Mais quem é meu K? 3. Então, isso vai ficar 26 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes C, 18. Vai 1. 3 vezes 2, 6. 78. Gabarito, letra B. 2 peritos do INSS atendem 16 associados em 9 horas. Mantidas as proporções, 3 peritos atendem 16 associados em... Isso aí tem a ver com regra de 3. Então, vamos para a solução. Olha só. Para resolver isso aqui, já resolvi no canal, você vai entender o seguinte. Olha. Você vai pegar todos os fatores que te levam a um produto, a uma produção. Depois, você vai pegar todos os fatores que te levam a um produto, a uma produção. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte. 2 peritos, está aqui. 2 peritos atendem, olha só. Fazem, produzem o atendimento de 16 associados. Então, já descobri inicialmente que a produção é o quê? Atendimento de associado, no total de 16. Agora, o fator inicial. 2 peritos. Isso aqui tem a ver com os peritos. É um fator. 2 peritos e em 9 horas. E em 9 horas, o tempo em horas. Tempo em horas. Pronto. Então, já descobri o seguinte. Que 2 peritos em 9 horas produzem 16 atendimentos. Então, vou para a próxima agora. Vou fazer a mesma coisa. Vou descobrir agora a próxima parte. Então, aqui acabou a primeira parte. Vou para a segunda. Mantidas as proporções. Mantidas as proporções é o igual. Mantidas as proporções é o igual. 3 peritos. Agora, vou colocar aqui. 3 peritos. Atendem 16 associados em X tempo. Se eu coloquei perito aqui no começo, tem que ter perito aqui. Se eu coloquei o tempo aqui no segundo momento, tem que ter o tempo aqui. E se eu coloquei a produção embaixo, a produção sempre vai ficar no denominador. Agora, é só fazer. 16 eu posso cancelar com 16. Vai ficar quanto? 2 vezes 9 vai dar 18. Igual a 3 vezes X. Isso implica dizer que X é igual a 18 dividido por 3. Isso aqui implica dizer que X vale 6 horas. O gabarito, letra B. Questão 18. Em 10 horas, 15 trabalhadores produzem 30 pneus. Em 8 horas, quantos pneus, em média, serão produzidos por 12 trabalhadores? Então, vamos lá. Vamos para a solução. Observe que é o mesmo caso do anterior. Você vai fazer o seguinte. Você vai ter o quê? Os fatores que te levam a um produto, a uma produção. Do outro lado, você vai ter fatores que te levam a uma produção. Tudo bem? Então, vamos lá. Hora é um fator. Então, 10 horas, que é o tempo. E qual é o outro fator? 15 trabalhadores. Trabalhadores é um fator. Então, 10 horas e é multiplicar 15 trabalhadores. Produzem o quê? Ela está dizendo aqui. Produzem o quê? Qual é a produção dele? 30 pneus. É a produção. A produção sempre fica no denominador. Igual. Agora, vamos para o próximo lado. Em 8 horas. 8 horas é um fator. Você coloca as horas desse lado. E quantos pneus? Então, ele quer saber a produção, em média. São produzidos por 12 trabalhadores. Isso aqui. Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Olha, eu vou dividir. Eu posso simplificar. Dividindo o numerador aqui por 15 e aqui por 15. Então, eu vou dividir isso aqui por 15. E vou dividir isso aqui por 15. Então, vamos lá. Então, vai ficar como? Fica 10 que multiplica. 15 dividido por 15 dá 1. Então, 30 dividido por 15 dá 2. Igual. 8 vezes 12 sobre x. Agora, vamos lá. 10 dá para dividir por 2, que dá 5. Então, vai dar 5. Igual. A 8 vezes 12 sobre x. Agora, o x vai multiplicar o 5, porque está 5 sobre 1. 5 vezes x dá 5x. Igual. 8 vezes 12, vezes 1, dá 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, e o que foi, dá 96. Então, x é igual a 96, dividido por 5x, em média, dá 19,2 pneus. Como ele quer em média, em média, 19 pneus. Após alguns estudos, um agricultor sabe que poderá realizar a colheita de sua safra em 60 dias, trabalhando 8 horas por dia com a utilização de 5 colheitadeiras. Para agilizar o processo, ele decidiu trabalhar 10 horas por dia e colocou mais uma colheitadeira. Mantendo o mesmo ritmo, ou seja, mantendo a mesma proporção de trabalho, quantos dias será possível realizar essa colheita com as novas condições? Então, vamos lá. Solução. Continua sendo regra de 3, composta aqui. Vamos lá. Após alguns estudos, um agricultor sabe que poderá realizar o quê? Uma colheita em 60 dias. 60 dias é um fator. Você coloca em cima para multiplicar. E trabalhando 8 horas. 8 horas diário é um fator. E trabalhando 8 horas com a utilização de 5 colheitadeiras. Então, com a utilização de 5. 5 colheitadeiras é um fator. Então, ele diz o seguinte. Olha, após alguns estudos, um agricultor sabe que poderá realizar o quê? A colheita. A colheita é a produção. Então, eu vou chamar, já que a colheita é a produção, eu vou chamar ela de X. Então, a colheita é a minha produção. Então, eu vou chamar ela de X. Olha só. 60 dias, trabalhando 8 horas. 5 colheitadeiras realizam o quê? A produção que é o quê? Colheita. Então, está aqui a produção. Igual. Vamos lá. Próxima etapa. Então, aqui já fiz a primeira parte. Agora, para a segunda parte. Para agilizar o processo, ele decidiu trabalhar 10 horas. Veja que a minha sequência foi dias, horas e o maquinário. Colheitadeira. Então, vamos lá. Ele fala assim. Decidiu trabalhar 10 horas. Então, 10 horas está aqui no meio. 10 horas por dia. E colocou mais uma colheitadeira. Ora, se havia 5, colocou mais uma. Pronto. Está aqui a colheitadeira. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Quantos dias? Ele quer o número de dias. Vou chamar de D. Quantos dias será possível realizar a produção? Qual é a produção? A colheita. Que eu chamei de X. Pronto. Agora, a produção colheita, pessoal. Ela está relacionada aqui a um número. Então, eu posso tranquilamente cortar esse número com esse número. Agora, eu vou resolver a operação normalmente. Vai ficar 60 vezes 8 vezes 5. 5 igual a D que multiplica 10 vezes quem? 5 mais 1, 6. Veja que vai ficar assim. D é igual... Se está multiplicando, vai passar dividindo. É igual a 60 vezes 8 vezes 5. Dividido por... Quanto é 10 vezes 6? Não é 60? Então, vai dividir por 60. Agora, o que eu faço? Pego isso aqui, divido 60 por 60. Então, isso implica dizer que a quantidade de dias é 8 vezes 5. Então, isso significa que vai dar 40 dias. Você marca a letra B. Joaquim está se preparando para o Enem e, por isso, estuda muito. Mas, para aliviar a tensão, de 3 em 3 dias, ele corre na praia. De 5 em 5 dias, ele nada na piscina do condomínio. Onde mora? E de 10 em 10 dias, sai para se divertir com os amigos. Se hoje, Joaquim correu, nadou e saiu... Está aqui o verbo. Saiu com os amigos. Dentro de quantos dias fará as 3 coisas? Juntas novamente. Juntas novamente. Ora, isso aqui é um caso de coincidência. Isso é um caso de coincidência. Então, é só lembrar assim, olha... Tem muita, muita coincidência. Se tem muita, muita coincidência sempre, e são as 3 coisas juntas novamente, então, esse é um caso de MMC. Então, vamos para a solução. Então, no caso aqui, são de 3 em 3 dias. Você coloca aqui 3 dias relacionado à praia, né? Correr, desculpe, correr. E 5 dias relacionado a nadar e 10 dias relacionado a sair com os amigos. Agora, você vai fatorar, decompor em fatores de números primos. Então, eu vou dividir pelo primeiro primo, que é o 2, porque tem número par, eu consigo dividir o 10. Então, você vai pegar aqui, olha... 3 dividido por 2 não dá, repete. 5 dividido por 2 não dá, repete. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, não dá mais por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Você sempre segue a sequência. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, não deixa o resto 0. Então, repete o 5. 5 dividido por 3 não dá, repete o 5. Agora, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Então, 1 repete. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, isso aqui está relacionado ao número de dias. Então, é só pegar isso aqui e multiplicar, olha... 2 vezes 3 vezes 5. 5 dividido por 10. 10 vezes 3 dá 30. Então, daqui a 30 dias, ele vai fazer essas três coisas juntas novamente. Correr, nadar e sair com os amigos. Gabarito, letra D. Um médico, ao prescrever um tratamento, recomenda que o enfermeiro, administre 3 medicamentos em um paciente de acordo com a seguinte escala. Remédio 1, você está pegando esse padrão, de 5 em 5 horas. Remédio 2, de 8 em 8 horas. Remédio 3, de 12 em 12 horas. Se o paciente iniciou o tratamento às 10 horas do dia 30 de junho, que dia o paciente irá receber os 3 medicamentos simultaneamente? Então, é só lembrar que isso é muita, mas muita coincidência. Isso é o caso de MMC. Então, vamos para a solução. Eu vou fazer o MMC entre quem? Entre 8 em 8, 8. O que mais? Desculpe, 5 em 5, 8 em 8 e 12. Pronto, então eu vou fatorar isso aqui. Vamos lá. Pelo primeiro, número primo, 2. Então, 5 dividido por 2 não dá, repete. 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6, continuo 2. 5 dividido por 2 não dá, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, continuo por 2. 5 dividido por 2 não dá, 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 2, repete. Próximo número primo, 3, 5 não dá, repete o 1, 3 dividido por 3 dá 1. Agora, o próximo é 5, 5 dividido por 5 dá 1, dá 1, dá 1. Agora, é só multiplicar todos os fatores. Veja que aqui tem assim, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, aqui multiplicando dá 8. Aqui vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, vezes 2 é 2 elevado ao cubo, vezes 3, vezes 5. 2 elevado ao cubo é 8, 8 vezes 3, vezes 5. 8 vezes 5, 40 vezes 3. 3 vezes 40 dá 120. 120 o quê? 120 horas. Então, isso é o número de horas. Para transformar em dia, você sabe o seguinte, um dia ele tem 24 horas. Logo, 120 horas vai corresponder a x dias. Vai ficar 24 vezes x é igual a 1 vezes 120, que vai dar 120. Só apagar aqui, que deu um erro, né? Então, 24 vezes x é igual a 120. Então, x é igual a 120 dividido por 24. Então, x vai ser igual a 5 dias. Então, daqui a 5 dias, ele vai receber os 3 remédios simultaneamente, daqui a 5 dias. Observe que junho é um mês de 30 dias. Então, se ele tomou no dia 30 de junho, daqui a 5 dias vai ser quanto? Vai ser 5 de julho. Então, gabarito letra D. É só lembrar aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha, janeiro é 31, fevereiro pode ser 28 ou 29, aí março, 31, abril, 30, maio, 31, junho, 30, julho, 31, agosto, 31, setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30, dezembro, 31. Com isso, o que é que você vai fazer? Vai verificar que é 30 de junho, 5 dias, só pode ser 5 de julho. Alguns dos alunos da turma do André participaram de uma atividade de recolhimento de materiais recicláveis. Cada um dos alunos que participou na atividade recolheu o mesmo número de latas, o mesmo número de caixas de cartão e o mesmo número de garrafas de vidro. Recolheram ao todo 96 latas, 72 caixas de cartão e 60 garrafas de vidro. Qual é o maior número possível de alunos a participar dessa atividade? Quando você verificar o maior número possível, inicialmente você desconfia de MDC. Ou seja, MDC, o maior divisor comum para que eu possa saber a quantidade de alunos que vão participar dessa atividade. Agora, olha só, na minha solução, você vai perceber o seguinte, olha, eu vou fazer o MDC entre 96, entre 72 e 60. Eu quero descobrir qual é o maior número de alunos que vai participar dessa atividade. O MDC é aquele cidadão que vai permitir com que você divida, ao mesmo tempo, todos os números envolvidos. Então, tanto é que é o máximo divisor comum. Sendo assim, como todos os números aí são pares, eu vou dividir por 2. Vai ficar 96 dividido por 2 dá 48. 72 dividido por 2 é a metade, 36. 60 dividido por 2, 30. O que é que eu observei? O número 2, ele conseguiu dividir todos esses números ao mesmo tempo. Então, ele já é um número que vai ser utilizado para me calcular o MDC. Todo número que conseguir dividir todos os 3 números ao mesmo tempo, eu já vou ter que guardar ele para o meu cálculo. Pronto, então encontrei o 2, já está aqui o 2. Agora, vamos ver se dá por 2. Com certeza dá. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, continuando, divisão por 2, que são números pares. A metade de 48 dá 24. A metade de 36 dá 18. E a metade de 30 dá 15. Então, veja que, novamente, o número 3, ele conseguiu dividir todos esses números aqui ao mesmo tempo. Agora, veja que eu vou continuar a divisão por 2. Porque ainda tem número par aqui, 12 dividido por 2 dá 12. 18 dividido por 2, 9. 15 não dá, repete. Então, veja que agora esse 2 não conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Então, não vou utilizá-lo. Continua a divisão por 2, porque ainda tem número par e o 2 é o número primo. 12 por 2 dá 6. O 9 não deixa a divisão exata, repete. E o 15 também não. Continua a divisão por 2, porque o 6 é par. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 repete. E o 15 repete. Veja que, nessa terceira linha, nessa quarta e nessa quinta, o 2 não conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Então, não vou utilizá-lo. Agora, vamos lá. O próximo número primo é o 3. Então, vou dividir por 3. Veja que o 3 vai conseguir dividir todos esses números ao mesmo tempo, porque todos eles são divisíveis por 3. Então, o 3 vai conseguir dividir. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Pronto. Agora, vou dividir por 3 de novo. Então, veja que o 3 não consegue mais dividir ninguém. Está certo? Então, ninguém ao mesmo tempo. Os 3 ao mesmo tempo. Não vai conseguir. Vai ficar 1. Repete. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá por 3. Repete. Agora, eu vou dividir por 5. Dá 1. E dá 1. 1. Finalizou aqui. Mas, os únicos números que me interessam são aqueles que dividiram os 3 números ao mesmo tempo, para que eu possa ter o maior número possível, o maior divisor possível, o MDC. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então, a pergunta é, qual é o maior número possível de alunos a participar dessa atividade? Serão 12 alunos. Então, gabarito, letra C. 3 bobinas de cabos condutores precisam ser divididas em partes iguais e ter aproveitamento máximo do cabo. Ou seja, obter o maior pedaço possível. Essa dica aqui já te deixa atento a você entender que ele pode estar querendo trabalhar com o MDC. As bobinas possuem comprimentos diferentes. Uma, 180 metros. Outra, 108 metros. E a outra, 144 metros. Cada pedaço deve medir em metros. Então, eu vou obter o maior pedaço possível. O primeiro pedaço, 180 metros. O segundo, 108. E o terceiro, 144. Agora, eu vou dividir isso aqui. Fazer a nossa fatoração. Vamos dividir isso aqui por dois. Vamos lá. O primeiro número primo é o 2. Então, a metade de 180, 90. A metade de 108, 54. A metade de 114, é quanto? 72. Ainda dá por dois. Veja que o dois aqui, ele conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Então, já vou utilizá-lo. Ele conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 90 dividido para dois. A metade é 45. A metade de 54, 27. E a metade de 72, 36. Observa que esse dois aqui, ele conseguiu dividir todos esses números ao mesmo tempo. Então, como eu estou trabalhando no maior pedaço possível, que é o MDC, maior pedaço possível. Então, você vai pegar aqui, o 2 é um candidato. Beleza. Continuando. Vou continuar por dois, porque tem número par. 45 não dá. Repete. 27 não dá por dois. Repete. 36 dá, que dá 18. Então, não deu para dividir todos ao mesmo tempo. Continua divisando por dois. Repete o 45. O 27, 18. Vai dar por dois, dá nove. O 2 aqui não conseguiu dividir a quarta linha ao mesmo tempo. Agora, o próximo número primo é o 3. Então, 45 dá para dividir por três, que vai dar 15. 27 dá para dividir por três, que dá nove. E 9 dá para dividir por três, que dá três. Veja que esse 3 conseguiu dividir essa quinta linha, todos os números ao mesmo tempo. Então, eu já vou usar ele para ser, no meu cálculo, de maior divisor comum, máxima divisor comum. Continuando. Tento de novo por três. 15 dá por três, que dá cinco. 9 dá para dividir por três, que dá três. E 3 dá para dividir por três, que dá um. Veja que esse 3, ele conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. Se ele conseguiu todos ao mesmo tempo, eu vou utilizar ele no meu cálculo de MDC. Continuando. Vou dividir por três de novo. Cinco não dá. 3 dá por três, que dá um. Repete o 1. Agora, só dá por cinco. 5 dá por cinco, que dá um. Dá um, que dá um. Cheguei ao final. Mas, os únicos números que me interessam são aqueles que dividiram, porque esse aqui é o maior pedaço possível, MDC. Então, eu vou lembrar que eu vou pegar somente aqueles que conseguiram dividir todos os três números ao mesmo tempo. Então, vou colocar aqui 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3. Esse aqui, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. É a mesma coisa de C e V e C. Esse aqui vale quanto? 36. Então, cada pedaço deve medir 36 metros. Letra B é a resposta. Com isso, eu encerro a nossa revisão, voltada para o concurso da Prefeitura de Pedro II. Espero que você, que vai fazer esse concurso, consiga fazer uma boa prova. Se concentre ao máximo. Se você estudou, mantenha a calma e você vai conseguir um bom resultado. Espero ver vocês nas próximas correções. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho